Olá pessoal, eu sou a Vicky Veltri, a nova apresentadora mirinha aqui da TV Ambiental. Toda semana você vai assistir comigo as aventuras dos macaquins e aprender sobre ciência e histórias do nosso incrível planeta de uma forma super divertida no Minuto Terra. E ainda, histórias mágicas com Campanelli. No programa de hoje, gravado aqui na minha casa, vamos ouvir mais uma história do Campanelli. Na Hora da História. Confere aí. Ah, e agora chegou a hora da nossa história. Hoje eu vou contar uma história da autora Lúcia Reis, da editora FTD. É o livro... A Zebrinha Preocupada. Era uma vez, uma zebrinha listrada que vivia muito preocupada em uma savana africana. Como todas as outras zebras que viviam por lá, a zebrinha também tinha listras pretas e listras brancas, que pareciam um belo pijama. Se não fosse por um pequeno detalhe, a zebrinha não teria nenhum problema. Mas as suas listras eram deitadas. A zebrinha ficava muito chateada. Por onde passava, todo mundo, todo mundo comentava. Ih, lá vai ela! A zebrinha de listras deitadas! Ah, gente! E a zebrinha ficava tão triste, tão triste, que chorava, chorava, chorava. Até que um dia, a zebrinha, no meio de um passeio, conheceu uma girafa. Hum, uma girafa muito estranha! Como todas as outras girafas que por lá viviam, ela também era amarela com pintas marrons. Se não fosse por um pequeno detalhe, a girafa não seria tão estranha. Suas pintas eram quadradas. Conversa vai, conversa vem. E a zebrinha disse para a nova amiga o que a incomodava. São todas essas listras deitadas! Tremenda besteira, tremenda bobagem, respondeu a girafa. Eu gosto muito de ser quadriculado. Ora, as bolas, quer saber de uma coisa? Cansei de andar estressada. É isso mesmo, grande amiga girafa. Ou em pé ou deitada, a posição das listras não é o que realmente interessa. Então, zebrinha, vamos acabar logo com essa história e vamos brincar depressa! E assim, a zebrinha nunca mais viveu preocupada. Gostaram dessa história? Ah, e por falar nisso, que tipo de história você gosta? Gosta de aventura? Gosta de fábulas? Gosta de contos de fadas? Ou gosta de histórias de assombração? Deixa seu comentário aqui embaixo, ó. Que nós vamos preparar histórias maravilhosas pra vocês, hein? E aí, galera? Ó, quem tiver anedota, me faça também, tá bom? É só deixar nos comentários que eu vou tentar descobrir! Vamos lá! O que é o que é de hoje? O que é o que é? Tem no meio da rua. Rua? No meio da rua? O que que tem? Tempo pra vocês! Resposta! O que é o que é? Tem no meio da rua! É a letra U! Ha, ha, ha! Oh, oh, oh! Hoje é dia de mais mágica! Tô sabendo que vocês estão fazendo várias mágicas por aí, né? Vem aprender mais uma com a gente! Vou pegar uma das cartas, essa aqui que eu gosto muito. Vou pegar a carta e vou utilizar esse copo com água. Como eu disse, quem vai fazer a mágica hoje é a carta. Pois ela é a carta equilibrista. Uau! Uau! E aí, gostou? Gostou da nossa carta equilibrista? Quer aprender como é que faz essa mágica? Bom, mas isso é segredo. Vamos! Vamos lá pra minha oficina mágica! E agora vem comigo! Vamos descobrir quais materiais que serão utilizados pra essa mágica. Eu vou usar um copo com água. Cartas de baralho. Todo mundo tem uma carta de baralho velha em casa. Tesoura. E fita crepe. Bom, pra começar, eu vou pegar uma carta de baralho e por trás eu vou marcar exatamente o centro, o meio da carta. E vou recortar. Essa minha é fácil porque eu já tenho exatamente o meio aqui dividido. Se você não tiver, pegue uma régua e marque antes. Pronto. Pronto. Cortando a carta ao meio, um pedaço eu vou usar, o outro vou guardar. Pego a carta pelas costas também. Eu vou colar a carta assim. Passando aqui uma fita crepe. Desse jeito, ó. Exatamente no meio. Marco bem com a minha unha, vai ficar bem presa a fita crepe. E olha só o que vai acontecer. Isso. E é exatamente assim que eu vou usar pra minha mágica. Parecendo uma carta comum. Só que ela é uma carta equilibrista. Vamos fazer a mágica? É assim, ó. Vou fazer de costas pra todo mundo aí poder enxergar em casa. Vou colocar a carta em cima de uma mesa. Vou pegar o copo. E quando eu pego o copo, eu solto. A parte abre, formando igual a letra T. E eu coloco o copo em cima. Com cuidado, equilibrando pra não cair. E aí eu equilibro. 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 Pronto. E na hora de tirar, eu puxo com cuidado. Pra mostrar a carta bem rápido. E vou mostrando que não tem nada. Essa é a nossa carta equilibrista. Ah, detalhe. Sempre use um copo de plástico. Não pode usar copo de vidro. Ok? Ok, pessoal? Né? Porque senão, pode dar errado. E alguém pode se machucar nessa mágica. Bom, pessoal. Essa foi a nossa mágica de hoje. A carta equilibrista. Gente, viram que história bacana? Tudo feito com muito carinho pra vocês. Lembre-se de ficar em casa. Eu sou a Vicky Veltri e te espero no nosso próximo programa. Tchau! Tchau! Tchau!